Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Pessoal, olha o que eu tenho aqui hoje, uma caixa da felicidade, e eu quero abri-la junto com vocês, quero dividir essa alegria com vocês, tá bom? Essa caixa, pessoal, veio de pessoas muito especiais. Eu participo de um grupo chamado Amigo das Orquídeas no WhatsApp, e é um grupo maravilhoso, só tem pessoas especiais, pessoas abençoadas, muito queridas, e assim, a gente se ajuda, né, como cultivar as orquídeas, né? Se você, cada um tem uma dúvida, faz uma pergunta e tal, tal, aquele que entender daquele assunto no momento, responde, né, e assim não vai ajudando o outro. É muito legal, muito interessante, é um grupo muito bom, eu adoro participar desse grupo. E assim, quem tiver interesse, tá, pessoal, se está participando também, é só deixar o telefone aqui embaixo, que eu peço para adicionar vocês, tá bom? Então, e nesse grupo, a gente sempre faz sorteios. Todo final de mês, a gente faz sorteio. Cada um deposita um determinado valor, né? E esse valor é revertido em plantas da nossa amiga Laura. É uma pessoa muito querida também, e ela também tem um canal no YouTube, tá, pessoal? O canal dela chama-se Laura Orquídeas. Quem quiser dar uma olhadinha lá, tá bom? Ela vende plantas maravilhosas também. Vocês podem estar adquirindo aí as plantas com ela, porque são realmente plantas muito boas, tá bom? Plantas saudáveis, plantas com vegetal muito lindo. Então, vocês, se quiserem, podem adquirir, porque ela é de confiança, tá, pessoal? Então, é isso. Vamos lá, né, abrir a nossa caixa. Então, vamos lá. Que legal, pessoal, ó. Ganhei um brinde, que maravilha. É o adubo batacote. Obrigada, Laura. Que eu te abençoe, viva, adorei. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos tirar aqui as plantas. São falenópsis, tá, pessoal? São três falenópsis adulta e uma muda. Olha, gente, que linda. Olha, gente, que linda. Vegetal. Tá vendo, pessoal? Muito lindo. E ela tava com flores, né? Mas, assim... Deram uma murchadinha, claro. É normal, né, pessoal? Em transporte, elas ficam na caixa, embalada. Não tem como não murchar, né? Mas é uma loquídea maravilhosa. Muito linda. Vou pôr aqui no cantinho com cuidado. Vamos lá pra próxima. Ai, meu Deus, que fofa! Olha aqui, pessoal. Ela muda. Países novas. Vocês podem ver aqui, ó. Vegetal bem saudável. Tá linda a planta. É... Dez reais essa mudinha, tá, pessoal? Linda, meu Deus! Vou cuidar com todo carinho. E logo, ela vai dar flores também. Olha aqui, pessoal. Que espetáculo de planta, né? Maravilhosa. Olha, gente, que flores lindas. Nossa, amei, viu? Lindo, linda. A planta tá muito linda o vegetal, ó. Maravilha, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Muito bem embalado. Isso é muito importante, né, pessoal? A gente faz compras pela internet. Se não tiver bem embalado, é... A planta fica abalançando na caixa, né? Muita já sabe, vai quebrar, vai que pagar. Olha essa, que maravilha. Muito linda também a planta. Olha a flor, gente. Coisa linda, né? Perfeição. Adorei essa planta. Ela tem a cor amarelinha, com o amabelo rosa, com o amarelo mais forte. Perfeita. Linda, linda, linda. Laura, muito obrigada, meu amor. Adorei as plantas. Obrigada ao grupo, Amigos das Orquídeas, né? Que me deu a chance de estar participando. Eu adoro muito. Vocês são tantos especiais. E, pessoal, é... Assim, eu quero pedir pra vocês que assistem meus vídeos, que não tá inscrito no canal. Por favor, se inscrevam, me ajudem aí no crescimento do canal, né? Deixa aquele like maravilhoso. Ative o sininho de notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, vai cair aí a primeira mão pra vocês assistirem, tá bom? E venha fazer parte aí da minha família, né? E está crescendo cada dia mais. E vai ser um prazer muito grande ter vocês aqui comigo, tá bom? E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês as orquídeas replantadas, tá bom? Resolvi já replantá-las, né? E já mostrá-las pra vocês nesse mesmo vídeo. Olha aqui, pessoal. Eu replantei com pedra brita, casca de macadâmia e um pouquinho de carvão, tá bom? Deixei elas hidratando por 30 minutos na água, com um pouquinho de ionizador, que é o Vita Gold, né? Que eu uso. E replantei pra mostrar pra vocês. Olha aqui a mudinha. Coisa linda, né? Maravilha. Espero logo ter flores dela pra mostrar pra vocês também. Essa eu não sei a cor, tá, pessoal? Então, é aí mais uma... uma surpresa que a gente vai ter, né? Quando ela dá flor. E essa daqui também. todas plantadas na pedra brita com casca de macadâmia e pedacinhos de carvão. Então, é isso, meus amores. Eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí